Então a gente vai falar hoje sobre ganho de peso. Então eu sempre recebo aqui de vocês, Ju, tô acompanhando meu filho com pediatra, com médico, e ele falou que não tá ganhando peso corretamente. Será que o meu leite tá insuficiente? É pra entrar com fórmula? Será que é isso que vai fazer a diferença? É a presença ou não da fórmula pra criança alérgica que vai fazer realmente meu filho ganhar peso, gente? Será que é isso que tá acontecendo? Ganho de peso de qualquer criança, a gente tem que analisar sempre muitos aspectos, né? O que eu sempre falo, que aquela curva lá, aquele gráficozinho do ganho de peso e crescimento pra algumas mamães de alérgicos é o terror, né? Como era pra mim. Eu era exatamente esse caso. Meu filho, ele tinha problemas reais no ganho de peso por conta da alergia alimentar no início, quando eu não sabia o passo a passo da estabilização, né? Quando naqueles primeiros meses ali da APLV do meu filho, eu desesperadamente procurei vários e vários profissionais pra realmente me ajudarem nessa questão. e eu só ouvia, é APLV, tira e leite derivados da dieta. É APLV, tira e leite derivados da dieta. Na época eu amamentava exclusivamente, então eu estava fazendo a dieta de restrição e aquela curva, né, do ganho de peso que a gente recebe ali do pediatra, o do meu filho tava virando uma reta. Isso, pra mãe, é desesperador. A gente se sente incompetente, a gente se sente insuficiente, a gente se culpa porque o nosso leite ou os nossos cuidados, mesmo as mamães que não amamentam, né, o nosso leite ou os nossos cuidados não estão sendo suficientes pra fazer com que o nosso filho se desenvolva com qualidade de vida, com saúde, se desenvolva bem. E a gente sabe o quanto, né, a falta de peso adequado, a falta de crescimento adequado refletem, na verdade, um estado de saúde ou não da criança, né. Se a criança tá recebendo os nutrientes de forma necessária, está absorvendo os nutrientes, né, digerindo e absorvendo os nutrientes que vêm dos alimentos de forma adequada, a criança vai ganhar peso e ela vai crescer de forma adequada dentro ali do padrão dela. Isso é importante, né. Mas se ela não está ganhando, então algum é o corpo exatamente falando pra gente, né. Tem alguma coisa errada, ou ela não tá ingerindo a quantidade suficiente, ou ela não tá conseguindo digerir esses alimentos pra extrair dali o nutriente, né, porque a gente não absorve o alimento inteiro. A gente tem que mastigar o estômago, né, a digestão começa na boca, tem enzimas que vão ajudando ali a digerir, passa pelo estômago, intestino, várias enzimas digerindo tanto carboidratos quanto proteínas, quanto lipídios, e no intestino vai ocorrer também a absorção desses nutrientes. Então, se tem alguma coisa insuficiente nesse processo, tanto no processo de ingestão, então tá ingerindo menos do que precisa, ou tá digerindo menos do que precisa, quebrando esses alimentos pra extrair dali os nutrientes, ou está absorvendo menos do que precisa, a gente realmente vai ter problema, né, com comprometimento aí no ganho de peso adequado. Agora, pessoal, é muito importante a gente entender que aquela curvinha lá do ganho de peso, né, é a gente entender aquela curva. Depois eu vou fazer uma aula bem específica, mostrando aqui as curvas pra vocês, né, que é uma demanda que vocês têm, vou trazer isso aqui, explicando exatamente como aquelas curvas foram criadas, o que que quer dizer cada curva daquela, será que a curvinha verde é o que toda criança tem que estar? E eu já adianto aqui que não, tá? Aquela curva do meio ali, que eles colocam 50%, né, eu acho horrível aquela curva ser verde, porque fica parecendo que o ideal é aquilo ali, que toda criança tem que estar naquela curva do ganho de peso e do crescimento, e não é a verdade, tá? Aquilo ali mostra uma média, uma média das crianças saudáveis, porque aquelas curvas foram feitas, feitas, todos os dados ali foram extraídos a partir de estudos com crianças saudáveis, sem a PLV, sem outras alergias alimentares, sem outras doenças, né, que estavam em aleitamento materno exclusivo, inclusive, e aí aquela curva ali é uma média, né, uma média a gente soma tudo, soma todos os pesos e divide pelo número de crianças estudadas, então é uma média. E nós somos, né, tem pessoas que estão ali na média para peso e crescimento, tem pessoas que são acima da média, estão pessoas que estão ali abaixo da média, e nem por isso, são pessoas que deixam de estar saudáveis, né, isso não é um único parâmetro. Então, por isso que existem aquelas diversas curvas. O que a gente tem que entender? Que a gente tem que acompanhar em qual curva essa criança nasceu, né, qual foi o peso inicial, qual foi a altura inicial, a gente tem que entender genética familiar, gente, isso é muito importante, é muito importante, né, eu tenho, por exemplo, amigas que são muito mais altas do que eu, ou muito mais baixas, né, isso aí é normal, a gente é diferente, graças a Deus, né, então a gente tem que entender isso, as crianças também acompanham essa genética familiar, né, podem puxar às vezes a genética mais da família da mãe, mais da família do pai, até para a gente entender isso no início também, a gente demora um pouco, né, para ver o corpinho ali parece mais com a mãe, com o pai, como é que vai ser essa genética da criança. Então, isso também tem que entrar aí na análise, né, a gente tem que observar como que está a ingestão de leite materno, de fórmula ou de alimento, se já é uma criança acima de seis anos, ó, de seis meses, perdão, e a gente tem que observar principalmente que esse é o fator que geralmente aí atrapalha o ganho de peso em crianças, a PLV, anotem isso, não é insuficiência de leite materno, não é porque o leite materno está fraco, tá, a grande maioria dos casos, tá, gente, é lógico que vão existir casos muito pontuais, que a exceção é a minoria, exato assim, é a extrema minoria, onde a mãe tem uma questão mesmo, né, uma dificuldade com a lactação, tem uma deficiência de produção ali em quantidade suficiente de leite materno, por algumas questões, enfim, é a minoria, a grande minoria, tá, o que vai acontecer é que o leite materno está sim, sendo produzido na quantidade suficiente, a criança está tomando em quantidade suficiente, mas o intestino está tão inflamado, né, que aí dá processo de má digestão e má absorção dos nutrientes, porque intestino inflamado, né, e aí eu estou falando das crianças de higiene não mediadas, com sintomas intestinais, são essas crianças que podem ter problema no ganho de peso quando são a PLV. Então, a criança tem problemas intestinais, né, tem inflamação intestinal, e aí, ou ela tem um quadro realmente onde inflama o primeiro intestino, gente, porque isso é muito importante a gente entender. Nós temos dois intestinos. O primeiro intestino, que é o intestino fenodelgado, ele é responsável por produzir enzimas, que são os martelinhos ali que quebram os alimentos para que a gente consiga absorver, tá, esse é o primeiro intestino. O segundo intestino, ele não é responsável por digerir nem absorver nutrientes. Ele é responsável por tirar ali daquele bolo que está sendo formado, né, começa bolo alimentar e vai transformando em bolo fecal, vai virando fezes. Ele é responsável por reabsorver daquele bolo água e sais minerais. E a maioria das crianças que tem sintomas gastrointestinais ligados à PLV tem o segundo intestino inflamado. Segundo, lembra que eu falei aqui que o segundo intestino não é responsável por digerir nem por absorver nutrientes? Então, quando essa criança tem o segundo intestino inflamado, muito provavelmente, a não ser que ela tenha uma diarreia muito grande, né, naquele momento, mas muito provavelmente ela não vai ter problema no ganho de peso e é a maioria das crianças, tá. Então, é um mito, é um erro tremendo, né. Eu já escutei isso de vários profissionais de saúde, inclusive, especializados aí no atendimento de crianças com alergia alimentar. Alguns médicos falando com as mães que, não, seu filho não tem problema do ganho de peso, ele não é a PLV. Ele não pode ter alergia à proteína do leite de vaca porque ele não tem problema no ganho de peso. Dá até um pouquinho de vergonha, né, escutar isso de um profissional de saúde, porque a gente volta lá na faculdade, nos tempos de faculdade, tempos de anatomia básica, primeiros períodos da faculdade, de qualquer área da saúde, onde a gente estudou a anatomia básica, que a gente tem que estudar ali, né, gente, intestino, tem partes diferentes e funções diferentes. Então, quando inflama, né, que eu sempre falo, dá uma topada no dedão aí, o dedo inflama, machucou o braço, quebrou o braço, inflamou, destroncou, o local que está inflamado, ele não consegue fazer bem o que ele deveria fazer. Então, se a gente torce o pé, inflama ali o tornozelo, a gente não vai conseguir andar, aquelas células estão inflamadas, elas puxam ali células inflamatórias, né, para recuperar aquele tecido, vai ficar inchado, vai ficar vermelho e vai ficar dolorido, né? Então, o pé não vai conseguir fazer o que ele deveria fazer, que é nos ajudar a caminhar, não vai sustentar o peso do corpo, porque está inchado, está inflamado. Qualquer lugar do nosso corpo que inflama é a mesma coisa. As células que estão ali, inflamadas, elas também não vão conseguir desempenhar tão bem o papel delas. no caso do intestino, se for o primeiro, digerir e absorver esses nutrientes, tá? Se for o caso do segundo intestino, o que vai acontecer, gente? Vai dar muita diarreia, porque lembra que o papel do segundo intestino é absorver o excesso que tem ali de água e sais minerais? Então, vai dar diarreia, né? Em ambos os intestinos, quando inflamados, podem dar diarreia. Mas quando inflama o segundo intestino, muito provavelmente essa criança não vai ter comprometimento no ganho de peso e no seu desenvolvimento, tá?